O uso de armas é um tema controverso e atualmente muito discutido em diversas partes do mundo. Porém, recentemente, líderes religiosos e políticos têm usado passagens bíblicas para justificar o armamentismo. Um dos textos citados é Lucas 23, 35 a 38, onde Jesus instrui seus discípulos a comprarem espadas. Isso tem gerado um grande debate sobre o verdadeiro significado da passagem e a relação entre a mensagem de Jesus e a defesa armada. Neste contexto, surge a pergunta, Jesus mandou seus discípulos comprarem armas? Para entendermos a resposta, é preciso analisar o contexto histórico, cultural e religioso em que a passagem foi escrita, além de interpretar corretamente as palavras de Jesus. Bem, antes de entrarmos no assunto, é importante primeiro esclarecer o contexto em que a passagem de Lucas 22, 35 a 38 foi escrita, para que você possa entender todo o contexto. Mas antes, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva e faça parte dessa família. Eu sou Inácio Dias e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Primeiro, nessa época a Palestina estava sob domínio romano e havia muita instabilidade política e violência. Por isso, Jesus estava alertando seus discípulos para as dificuldades que enfrentariam ao pregar o Evangelho e encorajando-os a estar preparados para essas dificuldades, assim como os viajantes da época se preparavam para viagens difíceis. Segundo, é importante lembrar que Jesus estava falando figurativamente e não estava instruindo seus discípulos a se armarem fisicamente para lutar. A linguagem figurativa era comum na época em que a Bíblia foi escrita e Jesus frequentemente usava figuras de linguagem para se expressar. Terceiro, além de tudo isso, é importante lembrar que Jesus também estava cumprindo uma profecia bíblica quando instruiu seus discípulos a comprarem espadas. Na passagem de Lucas 22,35 a 38, Jesus mencionou a profecia de Isaías 53,12 que se refere ao servo sofredor de Deus, que seria contado entre os transgressores e levaria sobre si o pecado de muitos. O texto mencionado diz o seguinte, Então Jesus lhes perguntou, Quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, Mas agora se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, E ele foi contado entre os transgressores, e isso tem que se cumprir em mim. Os discípulos disseram, Veja, Senhor, aqui estão duas espadas. É o bastante, respondeu ele. Começando a entender o texto, se formos interpretar esse texto de forma literal, obviamente entendemos que Jesus ordenou sim seus discípulos a comprar espadas. Porém, entretanto, em primeiro lugar é importante saber que a mensagem central do Novo Testamento é de amor, perdão e reconciliação. Jesus sempre ensinou seus seguidores a amar e perdoar seus inimigos, ao invés de lutar contra eles. Lembra de Pedro que sacou sua espada e cortou a orelha de um soldado quando Jesus foi preso? Então Jesus disse-lhe, Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Mateus 26, 52 Portanto, quando Jesus disse aos seus discípulos para comprarem espadas, ele estava falando figurativamente. Ele queria dizer que o mundo seria um lugar perigoso e hostil para eles, e que eles deveriam estar preparados para enfrentar dificuldades, oposição e, acima de tudo, preparados com a verdade que é a verdadeira espada de dois gumes e flamejante. Em nenhum momento Jesus instruiu seus discípulos a usar a violência ou se armarem para lutar. Outro ponto super importante é que a Bíblia deve ser interpretada dentro de seu contexto histórico e cultural, em um mundo violento e instável. Muitas vezes era necessário se defender. No entanto, isso não significa que a violência era a primeira opção ou que era algo desejável. Pelo contrário, a mensagem central da Bíblia é de paz e reconciliação. Como já disse durante a época de Jesus, o uso de espadas era comum na região da Palestina, que estava sob domínio romano e sujeita a conflitos frequentes. Por isso, é possível que Jesus tenha mencionado a compra de espadas como uma metáfora para alertar seus discípulos sobre a necessidade de estarem preparados para as dificuldades e perseguições que viriam. No entanto, essa metáfora não deve ser interpretada como um apoio à violência ou ao uso de armas. Portanto, é lamentável que alguns religiosos usem textos da Bíblia como base e apoio às suas ideias de porte de armas. Apoiadores da liberalização do porte de armas, lamento informar, mas a Bíblia nunca apoiou e nunca irá apoiar tais pensamentos e culturas que elevam a brutalidade ao desamor. Sabemos que a história da Igreja Católica durante a Idade Média, por exemplo, muitos cristãos acreditavam que a guerra era uma forma legítima de defender a fé e que os soldados podiam matar em nome de Deus. No entanto, é preciso reconhecer que essa visão foi gradualmente abandonada, à medida que a Igreja se aproximou de uma ética pacifista e passou a defender a justiça social e não a violência. Um outro com exemplo mais recente é o Movimento dos Cristãos pela Paz, que reúne cristãos de diferentes denominações em torno do compromisso com a paz, a justiça social e a não violência. O movimento surgiu durante a Guerra do Vietnã, quando muitos cristãos questionaram o papel da Igreja em relação à guerra e defenderam a objeção de consciência e a resistência pacífica. Hoje o movimento continua a promover ações em prol da paz e da justiça em todo o mundo, inspirando outras pessoas de diferentes religiões e tradições espirituais. Em suma, a questão da ordem de Jesus aos discípulos para comprarem espadas é complexa e envolve diversos fatores históricos, culturais e religiosos, embora alguns líderes religiosos e defensores do armamento possam interpretar esse episódio como uma justificativa para a posse de armas. É importante lembrar que a mensagem central de Jesus é a do amor ao próximo e da não violência. Bem dependente do seu ponto de vista, o amor e o respeito serão sempre a melhor opção para lidarmos com qualquer assunto. Se gostou do tema, deixe seu like e se inscreva se ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com mais assuntos interessantes como este. Gratidão. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri